Ainda há pouquinho a gente conversava aqui no Band News São Paulo 2ª edição com o capitão responsável pelas operações na defesa civil do estado de São Paulo. E agora a gente fala especificamente a respeito de Franco da Rocha, cidade muito atingida pela chuva, com deslizamentos, com mortes infelizmente e ainda com desaparecidos. A gente conversa com o diretor da defesa civil de Franco da Rocha, Francisco Queiroz. Muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Sr. Francisco. Eu queria saber como é que está a situação agora em Franco da Rocha. A informação que eu tenho é que o senhor está no local onde o corpo de bombeiros tenta agora fazer os resgates, né? Continuam as buscas pelas pessoas desaparecidas e gostaria que o senhor atualizasse os números para a gente também, infelizmente, de mortos e desaparecidos em Franco da Rocha. Por favor. Tá bom. A princípio aqui nós estamos trabalhando em duas frentes, né? E os cães também acabaram de entrar também para ficar procurando também. Nós temos uma estimativa, nós já chamamos oito vítimas, né? Em óbito e são oito vivas, né? E aparentemente, pelo que o povo está falando aqui, nós temos mais umas dez pessoas ainda para achar e está desaparecido, né? Qual a principal dificuldade nesses trabalhos de busca? Queria que o senhor, que está no local também, traçasse um panorama para o nosso ouvinte. Tem voluntários ajudando, são casas que foram completamente destruídas, solo bastante encharcado pelo que a gente pode ver também nas imagens, né? Os escombros dessas edificações. Eu queria que o senhor descrevesse agora a principal dificuldade, né? Agora também vai anoitecendo, daqui a pouco escurece. E as condições, para quem não pode ver nas imagens, que são impressionantes. A princípio, o primeiro momento aqui é o deslizamento, né? Que a gente está trabalhando aí com medo do barranco, o talute, né? Ele deslizar novamente, né? E tem bastante pessoas voluntárias aqui querendo ajudar a gente. O pessoal é muito solista conosco, né? E o problema agora com a chuva também, o barro fica mais pesado. A gente está fazendo o serviço de formiguinha, de balde em balde, de balde em balde. Paramos para ver, quando eu vejo se tem algum barulho, alguém gritando, alguma coisa, a gente para o serviço, continua. E a gente fica com medo, de repente, se o barranco cair também em cima das pessoas, né? Então a gente é um serviço bem contínuo e bem devagar, né? A gente conversa com o diretor da Defesa Civil de Franco da Rocha, Francisco Queiroz. Franco da Rocha, uma cidade muito atingida pela chuva em São Paulo. Francisco, chove forte aí agora? Graças a Deus, nesse momento aqui não está chovendo forte, tem só uma garoa, né? E com relação aos desabrigados, né? Imagino que muitas casas tenham sido esvaziadas, claro, porque há, como você mesmo disse ainda há pouco, o risco de novos deslizamentos. Então, algumas casas, imagino, tenham sido esvaziadas. Como é que a população está lidando com isso? Para onde essas pessoas foram levadas? Como a Prefeitura tem agido em relação a isso também? Sim, inclusive nós estamos fazendo historias nas casas, tem várias casas, quase 38 casas que a gente interditamos parcialmente. Outras, tem 103 pessoas que dá mais ou menos umas 35 casos ao redor do salude que estão indo falar com o nosso social, né? Eles não conseguem, a casa está interditada totalmente, né? E aí eles estão no social, aí a gente está tentando, uns estão indo para casa de amigos, de parentes, outros estão indo para o abrigo, né? E a gente está tentando ajudar na melhor forma possível, né? O povo também está trazendo bastante alimentação, a gente tem campanhas aqui de roupa, de material de higiene. São pessoas que perderam tudo, né? A gente consegue ver pelas imagens que dificilmente deu para salvar alguma coisa, além das perdas humanas, né? Quando a gente está falando em pessoas mortas. Como é que fica a questão da ajuda? A gente falava mais cedo sobre a participação do governo estadual, que solicitou também recursos ao governo federal, o governador João Dória que sobrevoou várias regiões afetadas hoje mais cedo para ver o tamanho do estrago. É possível estimar já o prejuízo, sem contar, infelizmente, nessas mortes, né? Esse prejuízo com esses deslizamentos, com esses desabamentos. Algum morador conseguiu salvar alguma coisa? A gente fala de pessoas, tem registro de animais de estimação também que conseguiram ser resgatados? Ou que estariam aí, em meio a essas buscas dos desaparecidos? Essas famílias que foram retiradas desses locais, né? Estão ou em casas de familiares ou mesmo levadas a esses abrigos? Inclusive, que nem essas casas que estão interditadas totalmente, eles não podem estar na casa no momento, né? Agora a gente tem que fazer a linha, tem que retirar todo mundo, até a última pessoa que eles encontrar, para depois eles conseguirem voltar e ver o que pode ser feito, né? Nesse momento, esse pessoal que pôs a casa foi parcialmente interditada, eles não entram. Então, eles não podem pegar mais nada ali. Agora, na outra frente, que é na parte de cima, na Avenida São Paulo, que a gente interditou várias casas lá, que parcialmente, o que a gente fala para eles? Para eles não dormirem na casa. Porque à noite, a gente não consegue ver direito o calor, se vai descer, a gente tem o Lofote agora, chegou o Lofote para ajudar a trabalhar à noite, desde ontem, né? E a gente está numa briga constante aqui, né? A gente tem que tentar terminar o mais rápido possível nessa frente, mas a gente tem bastante desesalamento de terra aqui, né? No momento. A defesa civil, a gente está com, de um que para hoje, a gente está com 198 atendimentos. Muito bem, é isso. O trabalho é árduo, né? É árduo e há também uma luta contra o tempo, porque sempre há o perigo de a chuva voltar e voltar com força, e aí certamente atrapalha o trabalho dos bombeiros que continuam nas buscas por essas pessoas desaparecidas. A gente conversou aqui na Band News FM com o diretor da Defesa Civil de Franco da Rocha, Francisco Queiroz. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço e a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada.